Olá pessoal, bem-vindos de volta e agora vamos para a quinta aula, né, gerando conteúdo, geração de conteúdo. Tá errado aqui, né, gerando, não, geração de conteúdo, tá, vou falar sobre o famoso Edge Rank. Vamos lá, material vai estar aqui, o PowerPoint, né, aqui ó, esse PowerPoint aqui, da F5, vamos lá. Esse aqui é bem, bem curto também, tá, é um assunto, o tanto quanto técnico, né, muito específico, o Edge Rank, então eu não vou, assim, envolve até estatística, né, estatística avançada, eu não vou entrar muito a fundo não. Você, para trabalhar com a página no Facebook, para prestar serviço de gestor de mídia social, você não tem que saber o que é, né, cada variável dessa no Edge Rank. Mas é importante que apenas conheça para saber que existe alguma coisa que regula, tá, qual página é mais importante do que a outra, ok? Então, vamos lá, o que o Edge Rank, ele faz? Ele serve como uma medida de importância, tá, de uma página qualquer, tá bom? É ele que vai determinar se aquela postagem que você fez na página do teu cliente, ou na tua página, ou até mesmo no teu perfil, tá, ele vale para perfil também. Então, é ele que vai dizer se essa postagem vai ser ou não exibida lá no feed de notícias, no mural do cliente, ok? Ele tem três variáveis, tá, é a afinidade, é o peso do conteúdo, daquilo que você coloca, que você posta, e o chamado decaimento, né, ou time decay, tá? O que que seria essa afinidade, peso de conteúdo e decaimento? Eu botei até aqui, ó, as variáveis da fórmula e tal, mas esquece isso, tá, é só para saber que existe, tá? O Edge Rank, ele é o quê? Ele é, na verdade, uma composição de três variáveis, tá, que vão dizer se uma página, que vão dar o grau de importância de uma página, ok? Vamos ver um a um. Primeiro, a afinidade, resumidamente, ela mede o grau de interação entre o usuário e as postagens dessa página, tá, por isso o nome do fator é afinidade, tá bom? Na verdade, é um affinity score, é uma taxa, tá, é um percentual, é uma pontuação de afinidade, ok? Segundo, o fator peso, ele vai medir a importância do conteúdo, tá, por exemplo, eu vou montar uma fanpage de carro, Cara, se eu ficar postando coisas sobre sorvete, avião, óculos, revista, celular, nada a ver, então vai ter o quê? Vai ter um peso baixo, tá, eu tenho que postar material relacionado com carros, ok? Atenta para esse fator aí. Ah, e uma coisa importante do fator peso é que ele acaba fazendo o quê? Ele acaba estimulando a diversidade de formatos, tá, de conteúdo da rede. Por quê? Porque a pessoa tem que rebolar, tem que dar o jeito dela para criar conteúdo diversificado e com peso. Então, ela lança um de formatos os mais divergentes possíveis, tá, diversos tipos de imagem, de texto, de vídeo, tá, de links e por aí vai, tá bom? E o terceiro fator e último, o fator decaimento, ele vai, ele tá relacionado com o tempo de desgaste desse conteúdo, ok? E ele sempre vai valorizar aquela postagem mais recente, tá bom? Por isso que ele mantém a rede atualizada, tá, mantém o Facebook atualizado, ok? E aqui algumas dicas para ações que vão melhorar o ad rank da tua página. Então, são coisas que você deve prestar mais atenção e seguir essas orientações, essas diretrizes aqui, ok? Foto e vídeo tem um peso maior, tá? Então, entre uma postagem de texto e outra, tá, mescla um vídeo, uma foto, ok? Perguntas tendem a gerar maior engajamento, porque a pessoa se sente com vontade de responder. Lógico, pergunta, assim, que tenha a ver, né, não pergunta que não tenha nada a ver, tá bom? Até mesmo, é, é, cumprimentações. Eu vejo que bom dia, boa tarde, boa noite, tá, isso aí gera um certo engajamento. As pessoas curtem, respondem, tá bom? O que você deve é incentivar a interação, ok? Sempre que possível, você deve comentar aquilo que você publicou. Principalmente se alguém comentou, você deve fazer o tal do bate-rebate. Outra coisa importante é publicar com regularidade, tá? Nada adianta você fazer uma, uma postagem hoje, outra semana que vem e outra daqui a um ano. Não vai adiantar nada, tá bom? E utilizar os melhores dias e horários para engajamento. Não tem como adivinhar, você vai ter que testar, tá bom? Você passa um período publicando de manhã, outro período à tarde, outro período à noite, tá? Faz umas anotações aí sobre o que que deu mais resultado, tá? O que que deu mais visualização, o que que deu mais comentário, tá? Então isso aí seria, para o teu modelo de negócio, o dia e horário de maior engajamento, de maior entrelaçamento com o usuário na tua página, ok? Bom, era isso. Vou fechando por aqui, tá? E na próxima aula a gente continua. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.